Música Quem ouve a artista plástica Kilsa Machado falando de como compõe suas obras, recortando, colando e pintando, até se lembra dos tempos das aulas de educação artística da escola. Mas quando a gente vê os quadros, se encanta com a harmonia das cores, das tintas e dos retalhos das revistas delicadamente inseridos na paisagem, na exposição Olhar Feminino. Eu comecei a fazer escultura, depois eu comecei a pintar óleo, né? Aprender. E depois a minha professora fez um curso de colagem e ela comentou comigo, eu falei Ah, eu gostaria, eu acho que eu gostaria mais do que pintar. E aí ela me ensinou e eu comecei a colar. E eu, de repente, também eu desenvolvi uma técnica de colagem de tirinhas. E eu comecei a colar as tirinhas e eu vi que formava uma paisagem. Aí eu aproveitei e comecei a desenvolver essa parte. Então, na verdade, é uma tirinha em cima da outra que forma uma paisagem. É bastante trabalhoso, mas eu adoro, vale a pena. Kilsa, que é paulistana, mas já mora em Santos há dois anos, disse que utiliza até dez revistas diferentes para compor suas obras. E revelou que já pegou até material descartado por uma vizinha. Alguém jogou fora, era de madeira. Não queria mais e jogou. Aí eu olhei, olhei bem, tinha umas coisas, umas saliências, tudo de madeira aqui. Eu falei, ah, eu vou pegar isso para mim e vou fazer um quadro. E aí eu tive ideia, porque um quadro com isso, eu não vou conseguir. Primeiro que eu não consigo colar isso aqui numa tela, porque é pano. E aqui está colado, mas é madeira. E é uma coisa especial, porque eu também não vou conseguir fazer uma coisa de madeira assim. É difícil, é impossível para mim. Então eu aproveitei e coloquei as cores, colori bem, pus um fundinho branco. E é um quadro diferente. De todos os meus, é o único que é de madeira. Outro quadro com uma história interessante é o das divas dos anos 50, que a artista plástica nos conta com todo bom humor. Eu fiz as divas dos anos 50, quase todas juntas. E também eu me coloquei bem pequenininha lá perto delas. Junto com as divas? Junto com as divas. Para os proprietários do espaço que recebem a exposição, a oportunidade é única de ver painéis com uma técnica tão peculiar. Uma coisa que me chamou a atenção foi porque a sensação que eu tive, e que o Tadeu também teve, quando a gente, nós vimos os quadros, os painéis dela, foi uma sensação super diferente. É inquietante assim, né? Os artistas de Cubatão já sabem dos meus anseios quanto a mostrar a arte deles. E quem não sabia disso eram os telespectadores, né? Os meus clientes e os clientes de outros espaços. E eu convido a todos a vir dar o prazer da sua visita aqui e nos prestigiar com a sua presença e admirar os quadros da nossa artista Kilsa. Legenda Adriana Zanotto